Meninas, meninos, queria fazer um convite a vocês, um convite que eu tenho certeza vai encantá-las, encantá-las. Busquem a nova trilha de treinamento da linha Mamãe Bebê na nossa plataforma de treinamento. Tem informações preciosíssimas para a vida de todas e todos vocês e especialmente informações para o mundo todo e nós estamos muito felizes de compartilhar toda essa mensagem. Fundamentalmente é uma mensagem nova, mas basicamente uma mensagem de amor. Fundamentalmente é uma mensagem de amor.